Música Fala corredores, tudo bem? Começa hoje meus amigos, uma série de reviews no nosso canal porque a Mizuno lançou uma baldada de tênis hoje eu vou te mostrar esse cara aqui um tênis para quem está buscando conforto e retorno de energia da Mizuno que é o Mizuno Victory RSP tênis muito confortável que me surpreendeu e vamos ver o seguinte vamos ver todos os detalhes dele de pertinho para eu falar um pouco melhor e daqui a pouco eu volto vamos lá então de pertinho o Mizuno Victory RSP olha aqui o nome dele já de cara parte de fora parte de dentro como eu já disse né quem me conhece sabe que eu gosto de tênis colorido e esse laranjão então aqui me agrada muito bem, cabedal dele cabedal dele em duplicação de tecido muito respirável muito confortável olha só que bacana o acabamento aqui dos passadores é emborrachado então mantém a integridade do cadarço cadarço aquele cadarço é atachado que é bem seguro a língua tem passador no meio dela e a língua é bem fininha olha só que bacana língua característica de tênis de velocidade olha só deixa o tênis um pouco mais leve colar dele com tecido mas não tanto tecido assim o suficiente para ser confortável e não machucar o tornozelo tem aqui um ponto refletivo tanto o símbolo da Mizuno quanto o aqui atrás também para dar mais segurança a alça para ajudar o calço e será que tem contraforte? olha uma peça bem importante aqui de contraforte não machuca mas está aqui olha uma peça bem importante mesmo ajuda principalmente para os iniciantes excelente para poder não ter nenhum tipo de problema entressola do tênis bem é uma entressola interiça em ResponseFone que é uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil meus amigos em parceria com a Mizuno japonesa como eu já disse vou até mostrar para vocês aqui olha lá você consegue ver Made in Brasil sim esse tênis aqui é desenvolvido e fabricado aqui no Brasil em parceria com a Mizuno japonesa então essa é uma tecnologia brasileira ResponseFone por toda a extensão do calçado tanto a parte de fora quanto a parte de dentro o que é muito confortável mesmo gostei demais desse calçado lembra bem assim lembra né o Sky tá é uma tecnologia diferenciada mas um conforto mas um conforto que lembra bem o Sky e se você conhece o Sky sabe que é sinônimo de conforto e esse aqui é muito confortável também além de ter o retorno de energia então você vai correndo e você vai vendo que ele vai te dando aquela animada e o solado em borracha injetada X10 por toda a extensão do calçado tá com areia no solado não escorreguei é um solado que vai durar bastante vai rodar aí bons quilômetros com esse cara aqui certo? será que ele é flexível? ó bem flexível bem flexível mesmo e muito macio é um tênis que tem 8 milímetros de drop o tipo de pisada dele é neutra e vamos ver quanto pesa na balança o Mizuno Victory RSP 285 gramas esse meu Mizuno é tamanho 40 certo? porque os tênis fabricados no Brasil tendem a ter a forma maior então na maioria dos casos não precisa ter um número a mais ou seja não precisaria ser 41 tá? mas experimente pra tirar a dúvida no caso aqui o meu Mizuno é 40 nos Mizunos importados que eu tenho aqui em casa aí o tamanho é 41 então fica essa dica aí fabricado no Brasil na maioria dos casos não precisa ser um número a mais porque a forma já é maior certo? é um tênis com a base média pra larga o que agrada demais tem muita estabilidade e muito conforto tá aí então meus amigos todos os detalhes do Mizuno Victory RSP viram só? então ó vamos recapitular né pra quem não entendeu ainda a Mizuno aqui do Brasil em parceria com a Mizuno japonesa lançou esse pacotão de tênis aqui de uma vez ó esses três caras super laranja que coloridão assim me pega muito eu gosto de tênis colorido vocês estão cansados de saber aqui no canal hoje eu estou te mostrando o Victory que é um tênis pra todo tipo de treino um tênis com conforto e tem ainda pra te mostrar em breve o Wave que é um tênis pra quem tá buscando mais estabilidade e também uma propulsão de velocidade e ainda vou te mostrar esse cara aqui ó o Advance que também é pra quem tá buscando responsividade e conforto certo? então ó em breve o review desses dois caras aqui então se a gente pegar os três se complementam bacana né e o mais legal é que os três modelos esse pacotão que a Mizuno acabou de lançar são desenvolvidos e fabricados aqui no Brasil olha que bacana então é tecnologia nacional o que permite o preço ser mais acessível em tempos de preços aí de quatro dígitos esses tênis aqui chegam pra nós com três dígitos o que é muito melhor né mas hoje eu vou te falar sobre o Victory que entre os três foi o que mais me agradou porque é um formato de tênis que eu gosto mais de correr ele é mais gostosão ele é um tênis que ele te dá um retorno de energia a cada passada que você vai dando você começa a correr ele vai te impulsionando aquele tênis gostoso lembra muito o Sky 7 guardado as devidas proporções né porque aí é um outro composto é um tênis importado mas também é da Mizuno ele é bem confortável e lembra bem o Sky 7 então se você tem o Sky gosta do Sky pode ser uma opção esse cara aqui também coloca aí nos seus anotações aí que de repente ó esse aqui vai entrar no seu rodízio com o seu Sky por exemplo pra que que é esse tênis aqui bem como ele tem retorno de energia é um tênis confortável é um tênis que ele vai servir pra todos os tipos de treino por exemplo Silvio eu só posso hoje ter um par de tênis no meu armário que é um tênis que eu consiga fazer treino de velocidade treinos diários e provas é uma excelente opção Silvio tô começando a correr é um amigo meu que tá começando a correr é quero fazer rodagem média até rodagem longa eu diria que dá até pra correr maratona com esse cara aqui tá então ele serve é bem democrático ele serve pra todos os tipos de corredores sejam ele qualquer nível desde o iniciante até o experiente quem tá com sobrepeso excelente opção porque ele é muito confortável e ele ainda vai te dar um retorno de energia muito bacana além do que eu gostei né desse laranjão aqui mas ele tem outras cores também disponíveis no mercado certo mas esse pack que a Mizuno lançou foram todos eles laranja pra chamar bastante atenção e são repetindo pra vocês fabricados e desenvolvidos aqui no Brasil então um abraço pro pessoal da Mizuno aqui no Brasil da Volca Brás que desenvolveram essas máquinas aqui certo tenho certeza que você viu esse lançamento no Instagram de alguém no YouTube de alguém então a partir de agora esse é o primeiro dos três que vão aparecer em breve aqui no nosso canal fechando então esse pacotão certo e se você quiser comprar esse cara aqui ó na descrição aqui do vídeo tá aparecendo o link direto pra você poder comprar esse tênis com um preço bem bacana como eu disse fabricado no Brasil e vai ajudar aqui o nosso canal a continuar a fazer reviews e você gosta da Mizuno já teve algum Mizuno se interessa pela Mizuno coloca nos comentários aí vamos bater um papo certo gostou do vídeo deixa o seu like compartilha com os amigos compartilha com o amigo ou amigo que tá buscando um tênis confortável pra rodagens diárias pra treinos diários pra todo tipo de treino pra quem tá começando a correr final do ano agora muita gente começa a correr pode ser uma opção pra você poder indicar pra alguém ou pra você chegando Natal também aí por que não uma excelente opção o Mizuno Victory RSP dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse lançamento pra vocês e vocês conhecerem em primeira mão que é as melhores tecnologias e quem sabe o seu próximo tênis de corrida ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem você é notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha as mídias sociais no Facebook Instagram Strava TikTok tudo é programa quilometragem sempre com K usa nossa hashtag programa quilometragem tudo junto comprou o tênis a partir do nosso review posta uma foto correndo com ele bota nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana que é incentivado nos seus treinos e até o próximo vídeo valeu oi